Fique em dia com a notícia, a Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia e doze, mais uma vez boa tarde agora com o Rádio Comunidade, mais uma vez um grande abraço a você que nos acompanha pela internet, Brasil, mundo afora, você nos 560 kHz, para nós é sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência. E agora nós vamos falar de festa, vamos falar de comemoração, vamos falar de momento de recebermos uma presença muito, mas muito religiosa aqui na nossa comunidade. Vamos falar sobre isso já já. Hoje nós vamos falar da 13ª Barraca Junina da Casa do Idoso Recanto São Vicente de Paulo e uma das instituições mantidas pela Sociedade São Vicente de Paulo aqui na Comunidade de Patrocínio. Recebo com muito prazer a Elenise Oliveira, ela que é membro da atual diretoria da Casa do Idoso. Elenise, seja bem-vinda aqui à bancada do Rádio Comunidade. Boa tarde, prazer tê-la conosco. Obrigada, Zantônio. Boa tarde, ouvintes. E é um prazer também estar aqui falando aí do nosso evento, que a gente conta com a presença de toda a população. Tá certo. Recebo com muito prazer também, ela que volta e meia participa conosco, levando informação da Casa do Idoso, né? Teve durante muito tempo na coordenação ali daquela instituição importante, não só pra nossa comunidade, mas pra região, né? Visto que tem até pessoas da região interna ali naquela casa. Recebo Flávia Nunes hoje na assistência social da Casa do Idoso. Flávia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Comunidade mais uma vez. Boa tarde. Obrigada, Zé. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tá certo. O tempo passa, né? Décima terceira Barraca Junina da Casa do Idoso. E olha que eu lembro da primeira, né? E isso nos deixa pensar, tipo assim, estamos chegando mais próximos de pedir uma vaguinha lá na casa, viu, gente? Eu vou deixar ela reservada pra você. Já garanta lá, porque você já viu. Em casa o negócio vai ficando meio conturbado e tal, e a turma começa a falar e que a gente vai ficando meio assim, estressado. Então vai pra lá, que lá você fica, como se diz, à vontade, né? E o Titinho crescendo a cada dia, você já viu, né? O negócio complica. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar então da Barraca Junina. Mas olha, Elenice chegando também, né? Com força total, com pique, com essa nova diretoria pra dar suporte pra vocês lá, né, Flávia? Exatamente. Essa diretoria, ela tomou posse agora em abril, né? Dia 16 de abril, pra ser mais exato. E eles estão com a gente, com total apoio, né? Nos ajudando na Casa do Idoso e também nos eventos que a gente tem que realizar. Tá certo. Ô, Elenice, uma das atrações da Barraca Junina e muito esperada, não só pelos internos lá da casa, mas por toda a comunidade aqui de Patrocínio e comunidades circunvizinhas, que talvez não tenha condição de estar indo até onde ela reside, é a chegada da imagem que vocês anualmente trazem pra participar e, obviamente, abrir a festividade da Barraca Junina. Pra 2016, manteve a imagem de Nossa Senhora da Abadia, lá do Santuário de Romaria, virá a patrocínio de novo? Isso, nós temos a visita da imagem da Nossa Senhora Abadia e vem junto a relíquia do Beato Padre Eustáquio, né, que será no dia 10 que dá início, aí o dia das nossas festividades. Bom, e vocês vão estar fazendo aquela recepção, né, da imagem na chegada ali, nas proximidades do Rota do Sol? Isso, às 8h30 da manhã, né, tem a chegada no Trevo do Rota do Sol, que é a recepção, que é feita pela comunidade, a gente convida todo mundo a participar, né? Dependendo da paróquia, tá aberto pra todo mundo. Isso, todos, todos. Nós contamos com a presença de todos, né, que possam ir neste dia. É uma visita muito esperada, realmente é muito bom a gente saber que tem esse carinho todo da população, tem feito uma recepção muito bonita, né? E aí ela fica nos dias 10, 11 e 12. Fica lá a imagem com a relíquia, né, aberta a visitação, né, e junto também a gente já começa as nossas festividades. Tá certo. Flávia, vai sair em carreata, chega lá no Rota do Sol e vem em carreata por algumas vias aqui do perímetro urbano, como é que está sendo organizado? Vem, Zé, a gente manteve, né, porque é um momento, é, pra quem acredita, né, e também é um momento de muita emoção pra patrocínio, né? Eu vejo que os comerciantes também abrem as portas, assim, com ali a cena e tal. É, é um momento muito emocionante mesmo, assim. Então a gente manteve a carreata, vai sair de lá do Posto Rota do Sol às 9 horas da manhã e segue pelas principais ruas de patrocínio até a Capela de São Vicente. Lá a gente vai ter a bênção, né, feita pelo Padre Rogério, né, que é o nosso capelão lá da Capela. E durante o dia a gente tem vários momentos de adoração e oração, né, com cada comunidade e cada grupo de jovens, movimentos de patrocínio são responsáveis, né, por estar toda hora nessas adorações. E de noite, às 19 horas, a gente finaliza com a Santa Missa, na sexta-feira. Aí a gente fecha, né, a Capela, porque aí começam as festividades da barraca, né, então pra gente manter também a segurança, né, e a ordem. Tá certo, então durante o momento em que terminou a celebração, alguns minutos depois, fecha, a visitação não tem mais. E inicia a barraca. Aí no outro dia, às 7 horas da manhã, às 8 horas, na verdade, a gente já começa de novo com as adorações. Durante todo o dia, novamente. E aí já, isso no sábado? No sábado. Vai ter celebrações no decorrer do dia? A gente tem celebração às 19 horas. É a única celebração do dia? É a única celebração do dia. E aberta a todos da comunidade? Todo mundo que quiser participar, todo mundo. O tempo todo, de 8 às 19 horas, até a finalização com a Santa Missa, a igreja, ela fica aberta a todo momento. Ela não fecha a hora nenhuma. E a gente sabe, eu que volto e me acompanho lá as celebrações, não há momento de tranquilidade. É sempre cheio, né? É sempre cheio. É sempre cheio. E graças a Deus, patrocínio, assim, abraça a causa mesmo, né? Além da fé, né? E junta com a participação e doação, né? Para a casa do idoso, no sentido de participação, no sentido de estar comprometido mesmo para o evento que a gente faz. É um momento que fica muito cheio, graças a Deus. Bom, e domingo? A imagem permanece aqui na nossa comunidade? Domingo a gente tem, a partir das 8 horas, novamente, a gente tem os momentos de oração. No sábado, logo após a celebração, encerra a visita. Exatamente. Aí no domingo, às 8 horas, a gente começa novamente com as orações, né? E a gente encerra às 15 horas, que é o horário tradicional de missa lá na capela. A gente encerra, tem a procissão e, em seguida, a Nossa Senhora da Abadie e as relíquias voltam para o Santuário de Omari. Com o mesmo processo, carreata, sendo levada ao Teutré ou não? Não, ela não sai em carreata. Aí a gente já fecha ela, guarda na caixa, na urna que ela veio, para manter ela em segurança e ela já segue para o Santuário de Omari. E antes de ressaltar que é a imagem original, né? Ou seja, é lá no Santuário. A gente busca ela às 5 horas da manhã. Não é fácil, tem todo um comboio ali para poder trazê-la, né? Tem toda a proteção. Tem toda a proteção possível. Aproveitado, deixa eu mandar um abraço aqui para o Padre Márcio Rubac, que é o pároco, né? Diretor, o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Abadie, ali em Romaria. Conversava com ele outro dia e ele me dizia que volta e meia nesse horário e está sempre lá acompanhando aqui a programação da difusora. Então, um grande abraço ao pároco do Santuário de Nossa Senhora da Abadie, o Padre Márcio Rubac. Bom, meio-dia e vinte, vamos partir então para a celebração da festa mesmo, né? Já que falamos sobre a chegada da imagem, o que está sendo preparado para este ano, Elenice? Bom, nós temos as barracas, né? Que vai ser do dia dez ao dia dezenove. Toda noite a gente tem um movimento de barraquinhas, né? Lá com os doces, os caldos, os pastéis. Que as comidas típicas vão ter? Isso, vão ter. Leilão, bimbo. E muito bem preparado, né? A equipe de preparo está toda no gás mesmo. Canjica, nós estamos em um período mais frio, né? Canjica, essas comidas assim mais que aquecem o pessoal, um caldo. É, que não engorda. É coisa assim que a gente pode comer com tranquilidade. Pode comer à vontade, sem tempo, sem dor de cabeça. Pode comer sem moderação, né? Isso. Nesse dez dias está liberado, é. Está certo. Deixa as dietas para depois. Isso. Então, essa movimentação nos demais dias, começa a partir de que horas? Às dezenove horas. Às dezenove horas a gente começa todos os dias. Aí a gente tem o bingo, né? Tem os leilões também. E a gente vai movimentar essa festa bem animada. Está certo. Vai ter um dos momentos também que eu já tive a oportunidade de participar em algumas vezes, é o almoço. Está mantido, saiu da grade? Não, o almoço continua, né? Vai ser no dia dezenove. Esse já é o oitavo almoço caipira. O cardápio vai ser bem aquele tradicional mesmo, né? O caipira que todo mundo gosta, todo mineiro gosta, né? E vai ter aí a animação do grupo de viola, tá? Então, nós vamos ter outras atrações durante a semana também, algumas apresentações de escolas, né, Flávio? Que algumas já confirmaram. Então, nós vamos ter uma festa bem animada aí. O almoço, a gente vai ter... Nós já estamos vendendo os ingressos, né? E eu queria perguntar, está de graça esse ano? Como é que está a situação? Ah, já está aqui na minha mão. Nós já estamos vendendo os ingressos a 15 reais, tá? Não é servido o Marmitex, porque muitas pessoas às vezes vão e querem levar o Marmitex. Isso aí acaba que fica difícil para a gente servir quem está ali prestigiando o evento. Então, não tem Marmitex? Não tem o Marmitex. É para ir, comer lá, à vontade, participar conosco, isso aí. Tá certo. E crianças, a partir de que idade começa-se a cobrar o ingresso? É a partir de 8 anos, né? Então, menores de 8 podem ir à vontade com os pais. Pode comer à vontade. Tá certo. E esses ingressos, por exemplo, estão à venda com todos da diretoria na Casa do Idoso também? Há algum ponto específico? Não, né? Com todos os funcionários, né? Os nossos colaboradores da Casa do Idoso, com o pessoal da diretoria. E tem outras pessoas voluntárias também que estão vendendo. Tá certo. Agora, Flávia, dentro dessa programação aí, se começa dia 10 até o dia 19, um dos atrativos iniciais, né? Nesses primeiros dias, a partir do dia 10 até domingo, dia 10, sexta, sábado e domingo, a gente sabe que é a presença da relíquia e também da imagem de Nossa Senhora da Abadia. Mas, nos demais dias, o que vocês estão promovendo? Porque eu sei que, como a Elenise disse, tem a participação de escolas. Cada ano tem uma movimentação meio que atípica. Para esse ano, o que é que tem? É, a gente conta, né? Nós convidamos as escolas de patrocínio, tanto municipais, estaduais e particulares, né? Até mesmo as creches também, porque a gente entende que a gente precisa também envolver a comunidade, e mostrar para a comunidade também a necessidade e como é que funciona a casa do idoso, né? E a Barraca Junina, ela é um evento realizado para a gente arrecadar recursos para a manutenção dessa casa, né? Então, a gente conta com a participação... E não fica barato ali o custo mensal, né? Nem um pouco. Então, a gente conta, assim, com a participação das escolas, né? Que também é uma forma das escolas mostrarem para a comunidade as danças e as poesias, os causos que eles realizam com as crianças, porque já é um momento que as escolas preparam isso, né? Para as suas festas juninas, né? Então, é onde a gente conta com a participação das escolas para ir lá e aumentar também, né? A movimentação da nossa barraquinha. Uma coisa interessante, né, Lenisa? Que geralmente durante a semana, tipo segunda, terça, são dias mais tranquilos, então quase não tem muita movimentação. As pessoas estão disponíveis, de repente, para estar indo lá, seja para participar dos momentos dos bingos e tal, e diga-se de passagem, com prêmios interessantes que vocês organizam, né? Mas também assistir essas apresentações, por que não, né? Exato. Nossa cidade é carente, né, de cultura, digamos assim, né? A gente quase não tem um momento, assim, que a gente possa ver crianças, adolescentes ali fazendo algum teatrinho, alguma coisa assim, né? Então, nesses dias está aí para a gente despertar isso aí da população mesmo. Tá certo. Quem quiser adquirir o ingresso para o almoço, então já está sendo comercializado, pode adquirir de forma antecipada, porque no dia é aquela fila gigante e tal, nem todo mundo está muito afim de ficar ali esperando para comprar o ingresso e para depois ir lá servir. É, fica bem complicado deixar todo mundo, né, deixar para a última hora, porque aí vai só dificultando, né? A gente está aí dispostos a vender esses ingressos antes, bem também para a gente poder organizar melhor o almoço, né? Porque senão a gente faz uma quantidade de comida e acaba que fica faltando pelo acúmulo de pessoas que procuram no momento. E a gente não quer isso de jeito nenhum, né? Quer servir todo mundo muito bem. Ah, certo. O almoço vai ser servido na barraca mesmo? Na barraca, na barraca mesmo, como todo ano. No dia 19, a partir de que horas? Às 12 horas. Então, de 12 até que horas? Ah, a gente não estipula um horário assim, mas até às 15 horas, porque às 15 horas tem a Santa Missa na capela, né? Às 15 está garantido, depois disso pode ser que tem. Às 15 horas a gente já encerra por causa da Santa Missa. Até para não ficar muito tumultuado, né? E em respeito também a gente não pode ter movimentação ali, né? Porque também não vai ter o som, né? Porque a gente não pode competir ali com a Santa Missa, né? Vai ter uma falta de respeito se a gente continuar com o som, com muita movimentação, né? Então a gente já encerra aí antes da Missa para as pessoas também poderem participar da Santa Missa, né? Já estão ali. A animação vai ficar por conta de qual grupo? Nós temos aí o grupo de viola cabocla, tá? Que vai estar animando o almoço. O pessoal hoje gosta muito de ouvir uma viola, né? Uma moda de viola. Eu sou suspeita a falar, né? Porque meu pai é um violeiro e tanto, né? Então eu sou suspeita a falar. Tá certo. O grupo de viola cabocla vai ser o responsável. O pessoal vai almoçando e a viola cantando. E a viola cantando. Tá certo. Então, ó, quem quiser adquirir o ingresso, qual que é o telefone lá da casa do idoso? Fiquem à vontade para falar. O telefone lá é 3831-1251, né? Então a qualquer hora do dia e da noite, porque lá não fecha. É 24 horas. É 24 horas. Né? Os nossos funcionários e voluntários estão lá com os ingressos. Né? Então quem quiser adquirir já pode passar por lá, né? E fazer. Se porventura a pessoa está meio corrida, ah, eu não consigo sair aqui. E de repente se tiver algum membro da diretoria lá, tem de repente essa disponibilidade. Deixar lá também, né, Elenisa? Sim. Pode sim. Pode contar com essa disponibilidade nossa que a gente está sempre correndo atrás. Tá certo. Então, ó, dia 10. A gente acha que não, mas está chegando. É semana que vem, né? Sexta-feira. Próxima sexta, assim, cessa agora na outra, né? É, pegando um gancho aí no que você colocou aí, que a gente pode ligar para a gente, não só na venda do ingresso, mas também se alguém quiser doar, qualquer doação a gente pode ir buscar, isso aí pode ligar lá, dá o endereço direitinho que a gente vai atrás e busca. Doação para o almoço ou doação para o dia a dia da casa? Isso, pode ser até para o dia a dia da casa mesmo, porque eu, sinceramente, eu fiquei bem assustada quando nós pegamos o balancete do ano passado, sabe? Então, nós temos que trabalhar muito, né? Tá certo. E a gente conta muito com a colaboração da comunidade. Nós estamos aí num período de colheita, alimentos também é recebido por vocês lá? Recebemos sim, recebemos tudo que nos dão ali, a gente está... Só não recebemos comida pronta, né? Porque teve uma época que as pessoas, às vezes, faziam um almoço em tal lugar e sobravam e levavam. Isso aí a gente não recebe mais. Mas os alimentos que forem doados, a gente vai e busca se não tiver como levar. Ah, certo. E roupas também para os internos ali, se é possível? Roupas, roupas, fraldas, né? Usa-se muitas fraldas, medicamentos. Então, tudo que for doado, a gente não está dispensando nada, né? Ah, certo. Inclusive dinheiro, se a pessoa quiser fazer uma contribuição, também pode? Sim, pode, com certeza. E é bom a gente esclarecer isso, porque a gente sabe que daqui a pouco tem alguém batendo de porta e fala, ah, eu vim pedir em nome da casa do idoso. Sempre quando todo mundo fala que está recebendo alguma doação por via financeira, por dinheiro e tal, eu sempre faço essa pergunta para que nenhum outro, de certa forma, assim, queira aproveitar da instituição e do momento para fazer o pedido. Tem isso? A casa faz isso? Não. Nós não temos ninguém que vá de porta a porta pedir doação para a casa do idoso. Se for, já pode ligar lá para vocês e falar, ah, tem alguém pedindo aqui, é para vocês? Não, aí é, pode ligar, perguntar, porque a gente não tem esses voluntários de porta a porta, não. O que nós temos é recebido lá mesmo ou conversar com algum da diretoria, que aí a gente vai com um dos membros da diretoria que vai pessoalmente. Certo, se não puder entregar, se a pessoa tiver a doação e não der para entregar, vocês podem buscar também. Podemos. Bacana. Meninas, quero muito agradecê-las por terem estado aqui, ó, vamos estar nos próximos dias junto com vocês aí na 13ª Barraca da Casa do Idoso Recanto São Vicente de Paulo e, obviamente, informando aos nossos ouvintes de forma especial da chegada da imagem também. Helenise, muito obrigado por ter estado aqui, que seja, pela presença aqui, que seja a primeira das muitas, né, vezes que você vem. Com certeza, com certeza, eu é que agradeço e convido também toda a população para ir conhecer a nossa casa do idoso. Tem aí um tempinho vago, vai lá conversar com o idoso, né, porque eles ficam ali, às vezes não tem com quem conversar, um geralmente já não tem mais papo com o outro, então senta uma pessoa diferente para conversar, isso aí faz muito bem para eles. Aí o assunto aparece. Ah, com certeza. Tá certo, Flávia, muito obrigado por ter estado aqui também pelas informações prestadas. Eu que agradeço, Zé, um abraço a você, a toda a sua equipe e a gente aguarda vocês lá na chegada da Nossa Senhora da Badia, né, em Relíquias do Padre Eustáquio e também na Barraca. Estamos sim. Prestigiando a gente. Reforçados aí os laços, viu? Meio dia e trinta, vem aí o Jornal da Itatiaia. Todos um abraço, amanhã estaremos de volta a partir do meio dia e sete com o Rádio Comunidade. Até lá.